Queridos, eu quero convidá-los nesta hora a, mais uma vez, buscarmos no Senhor aquilo que é a sua orientação, a sua palavra para as nossas vidas. Durante esse próximo trimestre, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos pensando sobre aquilo que é a nossa missão como igreja e nós temos uma definição de missão que eu gostaria muito que você pudesse decorar esta declaração e mais do que isso, pudesse viver essa experiência daquilo que ela nos fala. E a nossa declaração de missão, ela é muito simples. Nós desejamos amar a Deus intensamente, amar ao próximo intencionalmente e proclamar Cristo continuamente. Não é simples? Eu queria saber se repetindo você consegue me acompanhar. Vamos lá? Amar a Deus intensamente, amar ao próximo intencionalmente e proclamar Cristo continuamente. Nós queremos que isso é uma declaração daquilo que é o nosso motivo de estar neste mundo. Por isso nós estamos neste mundo. E durante este mês, nós estaremos pensando na primeira parte, amar a Deus intensamente. E a palavra que resume esta expressão é a palavra adoração. Amar a Deus intensamente significa adoração. E eu quero convidar você a pensar sobre isso e pensar sobre esse tema a partir daquilo que são os salmos chamados messiânicos. São salmos que revelam o Messias e a sua obra. E durante este período, se o Senhor assim nos permitir, a cada domingo nós estaremos pensando sobre um destes salmos, que falam sobre Jesus, que revelam Jesus, que mostram aquilo que é a obra que Ele veio fazer e aquilo que era a profecia da sua vinda. Então, hoje nós vamos começar meditando no salmo de número 8. O primeiro destes salmos é o salmo de número 8. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e eu quero também pedir a você que permaneça com ela aberta. Se não, está aí a transmissão, a projeção para que você possa acompanhar a leitura que eu farei destes nove versos. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Do que os seres celestiais e o coroaste, perdão? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão desta manhã Pensando um pouco sobre aquilo que é o contexto do livro Ou a visão um pouco maior sobre o livro Conhecido como o livro dos salmos ou os saltérios Os salmos também nos ajudam a compreender e enxergar Deus E ele nos faz isso não como queremos ou esperamos que seja Deus Mas como de fato ele se revela Uma das grandes marcas do livro dos salmos é a revelação de quem é Deus Além do mais, a riqueza das descrições de Deus neste livro Ultrapassa em muito qualquer possibilidade de criacionismo ou de inventividade da mente humana Aquilo que a Bíblia fala sobre Deus no livro dos salmos está muito além Mas muito além daquilo que é a nossa mais sublime capacidade de criação Além do mais, ele é mais santo do que qualquer compreensão de santidade que tenhamos O Deus que se revela aqui, ele é o mais sábio do que qualquer compreensão de sabedoria que tenhamos O Deus que se mostra aqui, ele é mais temível do que qualquer compreensão que a gente possa ter sobre o que é ser temível Ele é mais terno, ele é mais amoroso do que jamais pudéssemos imaginar que ele fosse E todas estas definições nós encontramos no livro dos salmos Todas estas verdades sobre Deus, elas permeiam este livro Além do mais, os salmos, eles incendiam a nossa imaginação E ele transporta-nos para nova realidade, um novo momento, uma nova situação Eu não sei se você já passou por isso, mas eu em muitos momentos da minha vida Eu tive a certeza de que o livro dos salmos, lendo o livro dos salmos Aquela palavra que eu estava lendo, era dirigida por Deus a minha vida A compreensão é que Deus estava falando comigo Não era Deus falando a Davi, e não era Davi falando a aqueles que o ouviam ou escutavam seus cânticos Era a certeza de que aquela palavra estava sendo dirigida a mim E isso é uma das coisas mais comuns com aqueles que leem o livro dos salmos e aquilo que ele contém Porque quando a gente fala um autor que nos entregamos a nós mesmos Quando pensamos a partir de nós mesmos, nós oramos a algum Deus que fale o que gostaríamos de ouvir Ou que se revele a partir daquilo que a gente gostaria de conhecer Mas quando a gente lê o livro dos salmos, a gente vê um Deus que em muitos momentos Contraria aquilo que são as nossas expectativas, os nossos anseios E em outros momentos, ele vai muito além das nossas expectativas e dos nossos anseios Agora, uma outra coisa que acontece no livro dos salmos é que quando lemos Ele, a luz da Bíblia como um todo Nós vamos entender que ele nos revela Jesus Os salmos foram, segundo um autor cristão Os salmos foram o inário de música que Jesus usou O hino que ele cantou no jantar da Páscoa, após a ceia Seria, segundo alguns autores, o grande raléu, que são os salmos de 113 a 118 E temos todos os motivos para presumir que Jesus cantou os salmos E o fez de uma forma constante ao longo da sua vida Porque ele os conhecia e conhecia muito bem Tanto é assim que de todos os livros do Antigo Testamento O que Jesus mais citou foi o livro dos salmos Tamanha a sua compreensão e domínio sobre esta literatura Mas nesta manhã, olhando para esse texto Eu gostaria de começar respondendo o porquê devemos adorar a Deus intensamente O porquê da adoração E eu quero dizer para você que tudo começa com o adorador Tudo vai se iniciar a partir daquilo que somos E este salmo, ele tem esta preocupação de revelar quem somos Além de revelar quem Deus é, ele revela quem somos Como Deus nos fez E a partir desta compreensão de como Deus nos fez Eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre a realidade da sua vida E que pudesse olhar para isso como algo que Deus preparou Para que você vivesse intensamente este amor a Ele Por que devemos amar a Deus de forma tão intensa Ou viver a vida como adoradores O que é que acontece com esta revelação sobre quem somos Que deve nos conduzir a viver apaixonadamente a nossa relação com Jesus E aí eu quero começar este momento Pensando sobre esta definição É uma definição necessária Porque a palavra no verso 4 Na primeira parte do verso 4 É o que nós vamos nos ater nesta manhã Aos versos de 4 a 8 Eu queria olhar para aquela pergunta que começa Que é o homem? E não é quem é o homem Mas que é o homem? Ou o que ele é? Não é quem ele é? Existem muitas tentativas de responder a isso na história Dentro daquilo que é o conhecimento humano Platão chega a dizer que o homem é um animal de duas pernas sem pena Aristóteles define o homem como um animal político Ele é muito bom que um filósofo inglês define o homem como um animal religioso Um estadista americano chamado Benjamin Franklin como um animal produtivo Um outro pensador chamado Thomas Carlyle como um animal utilitário Há um sofista grego chamado Protágoras Que é o chamado pré-socrático Diz que o homem é a medida de todas as coisas O profeta Isaías disse que o homem não passa de erva E aqui é bom que se defina erva daninha Não é outro tipo de erva Alex Carlyle vai definir Num livro diz o homem Este desconhecido Mas o que é que a luz das escrituras O homem é? Como a Bíblia revela o homem? Em primeiro lugar a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus criada Deformada pelo pecado e restaurada por Jesus A Bíblia vai definir essas três posições Criado a imagem e semelhança de Deus Deformado pelo pecado e restaurado por Cristo E diante disso Nós podemos entender aquilo que é a insignificância notória Do homem antes dessa redenção em Cristo E aí o salmista continua Quem é ele para que dele te lembres? Diante da majestade de Deus e da grandeza insondável do Criador O homem é um ser diminuto, pequeno e insignificante Mas apesar disso, da sua insignificância Deus lembra De que ele se importa com o homem Dando-lhe honra na criação Revelando sua providência Revelando aquilo que é o desejo da preservação E da demonstração da sua graça através da redenção Quando a gente olha para a criação de Deus A gente percebe aquilo que é a insignificância da criação humana Embora ele seja objeto do cuidado paternal da misericórdia de Deus Ele ainda é um grão de areia em relação a toda a terra E aquilo que é a miríades, as miríades dos seres que povoam os céus Em terceiro lugar, uma gratidão profunda E ele vai dizer E o filho do homem Para que o visites Ou numa outra versão Para que te preocupes O homem não só foi criado por Deus A sua imagem e semelhança Mas quando caiu em pecado Desfigurou essa imagem Deus não desistiu dele Em vez disso Visitou com graça e misericórdia Providenciando-lhe redenção Afim de que essa imagem fosse restaurada no homem A honra especial concedida ao homem pelo Criador Ocorre de muitas maneiras Mas eu queria destacar algumas delas Nesta manhã Eu quero pensar com os irmãos sobre três destas realidades Que nós encontramos no texto A primeira desta realidade Chama-se intimidade e relacionamento Quando a gente olha para aquilo que o verso 4 vai dizer Que é o homem para que com ele te importes Ou seja que com ele o Senhor tenha preocupação e cuidado Ele está falando da revelação do desejo de Deus Com a nossa intimidade com o Senhor E é fundamental que a gente entenda isso Porque quando nós entendemos a realidade daquilo que somos em Deus A partir da obra da redenção realizada por Cristo E esta é a marca daqueles que são adoradores Não existe adorador do Senhor Que não tenha passado pela porta Ou pela entrada da salvação Não existe alguém que não seja salvo por Deus Que tenha compreensão daquilo que é ser adorador Então aqueles que chegaram à salvação Aqueles que encontraram-se com Jesus Que foram resgatados por ele Estes são os verdadeiros adoradores São aqueles que têm a compreensão de quem é o Senhor E é importante isso porque isso é identidade É fundamental que a gente perceba isso Que Deus ele quer que nós compreendamos Que temos uma identidade E qual é a identidade daqueles que nasceram de novo Eles são adoradores É por isso que Deus não vem buscar no mundo adoração Porque ele já tem e de forma abundante nos céus Deus vem em busca de adoradores Aqueles que foram transformados pelo poder da salvação em Cristo Jesus E que hoje tem a identidade de adorador São aqueles que amam a Deus Com todo o seu ser Com todas as suas forças Com todo o seu entendimento Com toda a sua confiança Estes são aqueles que são entendidos ou compreendidos por Deus Identificados como adoradores E aí a gente tem um problema como igreja de Jesus Porque a gente acha que somos aquilo que fazemos Existe um grande erro Em muitas pessoas em acreditar que ele é aquilo que ele faz Como se a relação com Deus Fosse medida por aquilo que você é capaz de fazer por ele Ou de doar a ele Então isso é a medida daquilo que você é Eu lembro que eu pastorei uma igreja e ela foi assaltada Roubaram os instrumentos E eu lembro que um dos garotos que tocava Eu acho que embaixo E aí ele chegou no outro dia E viu a igreja Sem os instrumentos que estavam lá na frente O ladrão levou um monte de coisa E aí ele disse E agora? O que é que eu vou fazer na igreja? Eu disse, por quê? Não tem mais o baixo? E eu disse, mas você só ia à igreja porque tinha baixo na igreja? Não, mas eu sou baixista E se não tem o baixo, o que é que eu vou fazer lá? E interessante que aquela palavra dele É a visão de muitas pessoas em relação a Deus O que é que eu vou fazer? Se aquilo que eu entendo que eu sou É por aquilo que eu faço Eu não vou conseguir viver uma vida de intimidade com Deus E nem de adoração a Deus Eu não vou conseguir viver uma vida De entrega verdadeira em amor a Deus E viver o amor de Deus em mim Porque eu entendo que Deus só me ama quando eu faço algo Se eu não fizer desse modo Se eu não der isso Se eu não comprar isso Se eu não realizar isso Eu não sou nada Essa realidade é aquilo que algumas pessoas Têm pensado hoje sobre Uma expressão De um pensador chamado Simon Sinek Que ele diz o seguinte Comece pelo porquê A grande maioria das pessoas A grande maioria das pessoas A grande maioria das pessoas Elas entendem Elas veem Aquilo que é A sua vida A partir daquilo que ele faz Quando ele deixa de fazer A sua vida perde sentido Ora, se eu não faço nada Eu não sou ninguém E essa é a visão de muitas pessoas Sobre o cristianismo Tem muita gente Achando que Eles são abençoados por Deus Porque eles fazem alguma coisa Que eles recebem o cuidado de Deus Porque eles fazem alguma coisa Eles vão receber daquilo que é a proteção divina Porque eles Dão o dízimo Eu fui educado Numa casa Que funcionava exatamente assim Na minha casa Quando alguém roubava alguma coisa Já se Instalava a CPI Quem não deu o dízimo E começava o processo De investigação E era profundo O negócio era firme E começava um a um Quem não deu o dízimo aqui E aí perguntava um ao outro Ligava para a tesoureira Olha se na lixa aí dos contribuintes Está o nome da família toda Se tem alguém Que não deu o dízimo Porque a gente foi roubado Então alguém aqui Deixou de dar o dízimo Por isso que o devorador chegou Levou aqui o que a gente não tinha Eu não tenho dúvida Do cuidado de Deus E da necessidade Da fidelidade ao Senhor Mas o processo É diferente É o inverso O processo é que Nós não somos Fieis ao Senhor Para receber algo Por termos recebido A maior de todas as bênçãos Que é a salvação A graça E o conhecido Do amor de Deus É por isso Que nós ofertamos algo É diferente Porque a motivação Não é o que eu faço Mas o que Deus fez por mim É por isso Que Deus Ele quer começar Com a nossa Vida com Ele Com o nosso relacionamento Com Ele E aí irmãos Eu quero deixar para você Algo que é Importantíssimo Nessa relação Sabe o que é Que acontece Quando a gente Escuta Por exemplo O desafio É quem quer Servir ao Senhor Eu acredito Que se você É crente em Jesus Jamais você vai dizer Não, eu não quero Se você passou Por uma experiência De conversão O desejo De servir ao Senhor Vai ser algo Natural para você Você vai dizer Não, eu quero Servir ao Senhor Agora pense Se você aceitaria A mesma ideia Em relação A um parente seu Quem sabe O seu cunhado Chegasse para você Eu quero que você Me sirva Se você aceitaria Se você aceitaria A ideia Você aceitaria A ideia De alguém Que tem autoridade Sobre você Não, eu quero Que você Me sirva Mesmo que seja O seu esposo A esposa Não, eu quero Que você Me sirva Muitas vezes A pessoa Que faz isso É uma exigência Você casou Comigo Você tem Que me servir E aí Oi, tudo bom? E aí O que é que acontece? A pessoa Termina se frustrando Porque Não é por aí O caminho E eu quero Dizer para você O seguinte O que Deus Deseja de nós É muito Mais do que Simplesmente A decisão Por servir Sabe por quê? Quando a gente Lê a Bíblia Por exemplo No livro Do Êxodo Deus Usou O faraó Mas ele Se relacionou Com Moisés Entende a diferença Deus Ele não quer Só usar Você Deus Usou Por exemplo A vida De Judas Escariotes Mas ele Se relacionou Com os outros Discípulos Deus Usou Aquilo Que foram Os exércitos Inimigos De Israel Ele usou Estes exércitos A Bíblia diz Que eles Foram Usados Por Deus Mas Deus Se relacionou Com Israel Sabe O que isso Significa Que Deus Ele quer ter Comunhão Conosco Ele não Quer que Nosso Serviço Seja Resultado Simplesmente De alguma Coisa Que eu Estou Fazendo Que determina O que eu Sou Não Eu Sou Adorador Deus Já me Fez Assim Ele Já tratou Comigo Ele Me Amou E por Por isso Eu Faço Algo Se você Começar A vida Servindo A Deus Por aquilo Que Ele Já Fez Em você O seu Trabalho Será Completamente Diferente Não Não Haverá Nada Que Possa Impedir Você De Fazer A Obra Dele Eu Quero Dizer A Você Que Você Pode Levantar Se Contra Todos Podem Se Levantar Contra Você E Você Vai Continuar Firme Porque Você Não Faz Por Aquilo Que Está Ao Seu Redor Você Faz Por Aquilo Que Deus Fez A Você Você Não Vai Fazer Por Aquilo Que As Apaixonado Por Deus E Assim Você Vai Servir Você Não Vai Desistir De Estar Com Ele Você Não Vai Parar Não Vai Retroceder Quando A Gente Olha Esse Tempo Vocês Já Perceberam Que Estamos Vivendo Um Tempo Diferente Em Relação A Igreja A Igreja Da Pós Pandemia Diferente Da Anterior As Viagens Já Voltaram O Que Era Antes Da Pandemia Os Restaurantes Já As Compras Dos Mercados E As Lojas Voltaram O Que Era Antes Da Pandemia O Shopping Já Voltaram O Que Era Antes Da Pandemia A Única Coisa Que Não Voltou O Que Era Antes Da Pandemia Chama-se Igreja de Jesus Ela Ainda Não Voltou O Que Era Antes Da Pandemia Muitos Estão Achando Que Podem Viver Simplesmente A Ideia De Serem Assistentes De Culto Não Estou Assistindo Pastor Estou Vendo Meu Irmão Você Não É Um Assistente De Culto Você Não É Alguém Que Está Apenas Para Receber Notícias Da Igreja Você É A Igreja E Você É Um Adorador Do Senhor Você Não Vem A Este Lugar Para Assistir Culto E Pregação Você Vem A Este Lugar Porque Você Entende Que Você É Um Adorador Você Vem Demonstrar O Seu Amor Ao Senhor E Aquilo Que Ele Fez Por Você A Sua Contribuição Não É Resultado Daquilo Que Você Tem Mas Daquilo Que Você É Você É Um Adorador A Sua Contribuição Não Mede Não É Medida Por Aquilo Que Você Possui Mas Por Aquilo Que Possui Você Você Não Contribui Pelo Que Tem Mas Por Aquilo Que Tem É A Diferença Da Viúva Pobre Que Deu Duas Moedas E Daqueles Que Devem Grande Quantidade De Dinheiro Aí Diz Jesus Olha Ela Adorou Porque Ela Na Sua Pobreza Deu Tudo Quanto Tinha E Os Outros Deram Daquilo Que Lhe Sobrava Este É O Adorador Aquele Que Colocou Tudo Diante Do Senhor É Assim Que Nós Somos Identificados Por Deus É Estes Que Deus Tem Buscado Aqueles Que O Amam Acima De Todas As Coisas A Segunda Coisa Que Eu Quero Destacar Nesta Manhã Chama-se Autoridade E é interessante Essa relação De autoridade Que aparece Nesse texto Quando a gente Olha para esse texto Com mais cuidado Nós vamos perceber Aqui duas situações A primeira delas Quando Ele fala Das Crianças Ele vai dizer Dos lábios Das Crianças Dos Recém Nascidos Firmaste O teu Nome Como Fortaleza Ou Suscitaste Força Por Causa Dos teus Adversários Para Silenciar O inimigo Que busca Vingança Mais Mais adiante Vai dizer Tu fizeste Um pouco Menor Do que Os seres Celestiais A palavra Seres Celestiais Aqui é Elohim Há outras versões Que vai dizer Tu fizeste Um pouco Menor Do que Deus Porque a palavra Elohim Pode ser Traduzida Por Deus Anjos Seres Angelicais Então Pouco Sor Menor Que Deus E o Coroaste De glória E de honra E vai Dizê-la Tu fizeste Dominar Sobre as Obras De as Tuas Mãos Sobre os Seus Pés Tudo Puseste E aí A pessoa Diz Olha Isso aqui Tem a ver Com Jesus É uma Profecia Sobre Jesus Eu Creio Que Também É uma Profecia Sobre Jesus Mas Eu Creio Também Que Falava Sobre A Experiência De Davi Eu Acredito Piamente Que Davi Falava Da Sua Experiência Com Deus Quando Ele Sentava Se Nos Desertos Da Palestina Nas Madrugadas Cuidando Daquilo Que Eram Os Rebanhos As Ovelhas Do Seu Pai Ele Via A Grandeza Dos Céus Ele Olhava Para Tudo Aquilo E Dizia Quem É O Senhor Quem É O Homem Para Que O Senhor Tão Grandioso Lembre-se Dele Ele Pensava Naquele Homem E Ele Pensava Como Alguém Que Estava Ali Cuidando Das Ovelhas Fazendo A Mais Insignificante Das Ações Dos Trabalhos E Viu Deus Pegar Ele Tirar Dali Colocar Como Rei De Israel E Ali A Gente Vê A Questão Da Autoridade De Deus E Há Uma Outra Coisa Nesse Texto Quando O Texto Começa O Primeiro Verso E O Último De Senhor Senhor Nosso E Aqui Quando Ele Usa Essa Expressão Senhor Nosso Ele Usa Uma Expressão Que É Como Se Ele Fizesse Um Cambiar Com Uma Palavra Adão E Adão Adão É Adão Adão É O Novo Adão É Aquele Que Foi Recriado Por Deus Que Foi Transformado Por Deus Então Quando Estas Coisas Acontecem Aqui Ela Está Dizendo Que Estas Bençãos E Promessas E Aquilo Que É Esta Definição Fala Sobre Jesus E Sobre Aqueles Que Foram Transformados A Imagem Semelhança De Jesus Ou Seja Fala Sobre A Promessa Do Messias E Sobre Aqueles Que Foram Transformados Para Serem Semelhantes A Jesus Que É A Igreja De Cristo E Aí Deus Nos Enche De Autoridade Deus Nos Dá Aquilo Que É A Capacidade A Sabedoria E O Poder Para Viver Neste Mundo Ele Já Nos Dê Esta Autoridade E É Interessante Queridos Quando Nós Pensamos Sobre Isso Porque Ele Vai Dizer Olha Das Crianças Recém Nascidas Dos Que Mamam Pode Ser Entendido Como Aqueles Que São Novos Crentes Nascidos De Novo Aqueles Que Chegaram Agora No Reino De Deus Eles Já Têm Sobre Eles A Autoridade Da Presença De Deus Na Sua Vida E Ele Pode Fazer Calar Satanás Ele Pode Repreender Satanás Ele Pode Expulsar Satanás O Mais Pequeno Entre Nós É Maior Do Que Todo Qualquer Protestado Na Face Da Terra Nos Céus Ou Me Quer Que Esteja Não Há Um Demônio Que Seja Maior Ou Mais Capaz Ou Mais Poderoso Do Que Um Servo De Deus Ele Pode Ser Um Recém Convertido Começando Do Evangelho Mas Nele Neste Que Está Habita A Plenitude Da Glória De Deus É A Presença De Deus Que Está Nele Mas Ele É Pequeno Ele Parece Tão Frágil Parece Não Entender As Coisas Ainda Mas Eu Quero Dizer A Você Se Ele Chegar Diante De Alguém Que Está Endemoniado Pode Ser Uma Legião De Demônios E Ele Usar Daquilo Que É A Presença De Deus E O Nome De Jesus E Disser Para Ele Sai Demônio Ele Vai Sair Porque Você Tem Em Você A Presença Bendita Da Glória De Deus Você É O Novo Adão Você Tem Autoridade De Deus Na Sua Vida E Aí Queridos Não Importa Não Importa Aonde Quer Que Você Esteja Você Tem Que Entender Isso Olha Deus Lhe Deu Essa Autoridade Deus Lhe Deu Esta Capacidade Você Já É Isso Você Não Será Você Não Terá Você Já É Verdadeiramente Isso E Quando A Gente Olha Para Esta Realidade E Comparamos Com as Sagradas Escrituras Nós Vamos Encontrar O Seguinte Que Nós Somos Filhos Do Deus Altíssimo Todas As Vezes Que Você Se Sentir Humilhado Esquecido Ou Que Alguém Quiser Humilhar Lembre-se Você É Filho Do Deus Altíssimo Senhor E Criador Dos Céus E Da Terra Existe Mais De 500 Bilhões De Seres Celestiais Só Na Via Láctea Existe 500 Bilhões De Vias Lácteas Semelhantes A Via Láctea Naquilo Que É O Universo O Criador De Tudo Isso É O Seu Pai Este É O Seu Pai Quando a palavra De Deus Diz Que Somos Amigos De Deus Jesus Diz Olha Não Chamos Mais De Servos Chamos De Amigos Jesus Ele Revelou Se A Nós Ele Revelou Deus A Nós Não Existe Nada Absolutamente Nada Que Deus Não Queira Nos Dar Porque Paulo Vai Dizer Olha Aquele Que Não Poupou Seu Próprio Filho Antes Não Entregou Por Nós Como Não Desdará Com Ele Todas As Coisas É Tudo Porque Nós Somos Aqueles Que Deus Está Buscando Por Isso Que Paulo Vai Dizer Olha Você Está Com Medo Do Que Está Preocupado Com Quem Você Está Preocupado Com A Perseguição De Nero Do Império Romano Quem São Eles Para Tentar De Alguma Forma Nos Atingir Nós Somos Mais Do Que Vencedores Não Aceite Viveram A Vida Menor Do Que Aquela Que Deus Preparou Para Você Não Acredite Na Mentira Do Diabo De Querer Menosprezar Diminuir Você Porque A Bíblia Diz Que Deus Lhe Fez Assim Quando Você Se Ver Diante Dessas Coisas Lembre Se Somos Escolhidos E Amados De Deus Deus Escolheu Nos Amar E Olha Quando Deus Decide Amar Não Foi Porque Nós Fizemos Alguma Coisa Eu Estava Falando Sexta Feira Na Vigília Sobre Isso Quando Eu Vi A Foto Da Minha Neta Brotou Um Sentimento Lindo No Meu Coração Tudo Bem Que Ela É Muito Linda Mas Além Disso Mas Foi Uma Paixão Imediata Ela Não Fez Nada Por Mim Não Me Deu Um Presente Nem Um Sorriso Ela Me Deu Porque Ela Faz Um Sorriso Que É Marca Da Família Que É Um Risinho De lado Tipo Boca Torta É O Meu Riso É O Máximo Que Eu Faço Aí Meu Pai Fazia Isso Também É Uma Herança Família Genética E Ela Deu Sorrisinho De lá Pronto Aquilo Foi O suficiente Eu Chorei Olhando Para Aquilo Aquela Boquinha Torta Com Aqueles Olhos Lindos Aí Ela Não Fez Nada Mas Eu Amava Completamente Você Não Fez Nada Muito Antes De Você Nascer Deus Escolheu Amar Você Você Não Deu Nada A Ele Você Não Fez Nada Por Ele Você Não Dirigiu Uma Única Oração E Ele Disse Olha Eu Vou Amar Você Olha Antes Da Fundação Do Mundo Deus Morreu Por Nós Aquilo Que Você Vê Naquele Marco De Tempo Chamado Calvário Aquilo Aconteceu Na Eternidade Antes De Todas As Coisas Deus Já Nos Amou Ao Ponto De Morrer Por Nós Eu Não Sei Você Mas Eu Gosto De Conviver Com Pessoas Que Gostam De Mim E Vice Verso E Que Eu Gosto Delas Não É Assim A Gosta De Estar Com A Nossa Turma Com A Família Com Aquele A A Juntamento Santo Mesmo Que Quando Vem Saia Umas Rusgas Umas Traletadas Um No Outro Um Chute Canela Tal Mas Na Grande Maioria Das Vezes A Gente Está Lindo Junto A Gente Gosta De Estar Junto Sabe Que Deus Escolheu Você Para Passar Eternidade Com Ele Nos Céus Poderíamos Dizer Que Você É Da Turma De Deus Deus Vai Passar Eternidade Ao Seu Lado Ele Escolheu Você Para Que Você Passe A Eternidade Nos Céus Com Ele Além Do Mais A Bíblia Vai Dizer Que Nós Somos Resgatados Ele Nos Tirou Daquilo Que Era O Domínio Das Trevas Além Do Mais A Bíblia Diz Que Nós Somos Santos Já Imaginou Isso Você É Santo Quando Deus Olha Para Você Ele Vê Aquilo Que É A Obra De Cristo Na Sua Vida Da Purificação Da Santificação Que Através Do Seu Sangue Do Sacrifício Dele Por Você Ele Diz Ali Está O Meu Santo A Bíblia Vai Dizer Que Nós Somos Uma Nação Santa Um Reino De Sacerdotes Você Já Imaginou Tudo Isso Significa Aquilo Que Eu E Você Somos Para Deus Eu Quero Dizer Para Você O Seguinte Não Importa O Que As Pessoas Digam Não Importa Pode Ser Que Alguém Esteja Zumbando De Você Escarnecendo De Você Pode Ser Que Alguém Esteja Agindo De Uma Forma Discriminatória Com Você Pode Ser Que Alguém Esteja Diminuindo Quem Você É Ou Muitas Vezes Nós Mesmos O Sentimos Assim Menores Porque Determinadas Coisas Não Aconteceram Aquele Emprego Não Veio Aquela Classificação Naquela Vaga Não Aconteceu Aquela Aprovação Num Concurso Não Ocorreu E Aí A gente Começa A se Achar Menores Temos Uma Função Fazendo Algo A quem Daquilo Que Poderíamos Fazer Mas Eu Quero Dizer Para Você Você É A Grande Obra De Deus Na Face Da Terra É Isso Que Você É E Você Precisa Saber Disso Para Que Você Seja Um Verdadeiro Adorador Para Que A sua Relação Com Deus Não Esteja Na Medida Daquilo Que É Uma Tentativa De Ludibriar Deus Ou Ludibriar As Pessoas Não Deus Me Ama E Ele Me Fez Como Aquilo Que Ele Desejava Fazer E Ele Me Fez Um Novo Adão Em Cristo Jesus Para Viver Aquilo Que São As Benesses Da Sua Glória Nesta Manhã Eu Quero Deixar Para Você Essas Duas Realidades Que Eu Entendo Serem Importantíssimas Primeiro Deus Ele Fez Para Ser Amigo Dele Ter Intimidade Com Ele Segundo Deus Deus lhe Fez De Uma Forma Tremenda E Maravilhosa Lhe Deu Autoridade Deus Já Lhe Deu Autoridade Tenha Você Dias Horas De Convertido Sobre Você Está O Selo Do Espírito Santo E A Bíblia Diz Que O Maligno Chega Olha Para Você E Diz Nesse Não Dá Para Mexer Esse É Do Senhor Esse Tem O Selo De Jesus Esse Pertence Ao Senhor Dos Céus E Da Terra Este É Filho Do Deus Altíssimo Você Já Tem Essa Autoridade Nesta Manhã Eu quero Te desafiar A Viver Essa Experiência De Adorador Não Faça Qualquer Coisa Não Viva De Qualquer Modo Não Aceite Qualquer Tipo De Vida Você É Aquilo Que Deus Fez De Melhor Sobre a Face Da Terra Quando Ele Terminou E fez O Homem Deus Disse Isso Que Tudo É Muito Bom Ele Percebe E Vê Você Deste Modo Por Isso Querido Eu Quero Convidar Você Nesta Manhã A Dar Um Basta Em Qualquer Sentimento Em Qualquer Pensamento Semeado Por Satanás Na Sua Mente O Sentimento Colocado No Seu Coração Na Sua Alma Que Você Hoje Ouça A Voz Do Espírito Dizendo A Você Quem Você É E Que Você Viva Plenamente Esta Verdade Que Você Não Aceite Nada Menos Do Que Deus Preparou Para Você E Que Você Não Acredite Que Nada Absolutamente Nada Do Que Deus Disse Que Você É Deixará De Ser Em Qualquer Momento Porque Aquilo Que Ele Fez Em Você De Você Permanecerá Para Sempre Por Isso Nesta Hora Eu Quero Te Convidar A Orar E A Declarar Isso Diante De Deus Se Em Algum Momento Em Em Tempo Qualquer Outra Coisa Buscou Impedir Você De Viver Essa Realidade Que Caia Por Terra Agora E Seja Instalado No Seu Coração Instaurado Na Sua Vida Aquilo Que É A Plena Vontade De Deus Revelada Na Sua Palavra Deus Amado E Bendito Senhor Nosso Meu Deus Tu Nos Dá A Oportunidade De Chamar Te De Meu Deus Senhor Nosso Nosso Pai Ó Deus Nós Temos De Ti O Privilégio De Vivermos Uma Relação Contigo De Completa E Total Intimidade E Eu Creio Que O Senhor Quer Nos Trazer De Novo A Esta Experiência Do Que Somos E Que Hoje Seja O Dia Que O Senhor Nos Permite Viver Isso De Maneira Plena Completa Total E Absoluta Ó Deus Se Alguma Coisa Tem Se Levantado Contra Aquilo Que São As Tuas Promessas Deus Contra Aquilo Que É O Teu Querer Aquilo Que É A Tua Revelação Aquilo Que É Senhor A Tua Criação Porque Fomos Criados Em Cristo Jesus Para O Louvor Da Tua Glória Se Alguma Coisa Que Quero Impedir Isso Seja Destruído Senhor Seja Aniquilado Seja Derrubado Senhor Posto E Retirada Para Que A Tua Glória Seja Vista Neste Lugar Ó Deus No Nome De Jesus E Para Glória Deste Nome Nós Oramos Amém Queridos Eu Quero Orar Com Você Eu Sei Que Ainda Temos Um Momento Da Ceia Mas Eu Quero Convidar Você A Orar Neste Instante Eu Quero Pedir A Você Que Você Tome Posse Daquilo Que A Semente Do Evangelho Lançada No Seu Coração Hoje Que Você Não Deixe Essa Semente Ser Roubada Do Seu Coração E Por Isso Eu Quero Orar Com Você Neste Instante Eu Vou Estar Aqui Com Alguns Irmãos Pastores Para Orarmos Com Os Queridos Nesta Hora E Enquanto Nós Estivermos Louvando Ao Senhor Quero Convidar Você A Sair Do Seu Lugar E Vir Aqui A Frente Para Que Nós Estejamos Colocando A Sua Vida Diante De Deus Quero Convidar O Patrick Douglas Quero Convidar Estevam Pastor Murilo Nós Vamos Estar Aqui Orando Por Você E Se Você Quer Que A Gente esteja Colocando A Sua Vida Diante De Deus Saia Do Seu Lugar Nós Queremos Impor As Mãos Sobre A Sua Vida Fazendo Com Que Aquilo Que A Promessa Do Senhor Aconteça Sobre Você Neste Dia